Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tem um meteoro? Aí tem um meteoro. Agora já pegou a arma, velho. O meteoro tá aí, ó. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Tomar o vira-vira. Quanto tempo demorei pra me acostumar com os paddles atrás? Demorei... Uma semana. Cadê a Vamp Azul? Vamp Azul! Obrigado, jogo. Tá. Ó. Quebra, quebra. Vamos topar isso aqui, né, guys. Ó. Dá mais um aqui. Não, não recarrega não. Pera isso aqui. E aí? Eu me encostei no carro. Como eu me encostei no carro? E tem muito bom, velho Você vai lá do outro lado Não tem, sabe o mundo? Não tem, cara Não tem, cara Não pegou, Consumir Aí, ó Consumir, cadê você? Ele não tá aqui em cima, safada O cara, não sei quem é Tem que ter o meu shield, cara Tem que ser a lafrada caindo aqui, mano Tem mais cara aqui, velho Pô, vem pro duelo, velho Sai daí de cima Isso Caraca É, vem pulando, vem pulando Vem no Consumir aí Vem no Consumir aí pra nós Guys, matamos seis inimigos aqui É o quê? Vai vir mais gente aqui, certeza Só questão de tempo Fim do sofrimento Vamos 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 pazar Vou usar o Minishield Vamos pra lá Vai ter mais loot aqui no meio? Uh Como internet? Você tá escrevendo no chat Exclamação internet, cara Nossa, eu jurava que você que era um vira-vira Jurava Jurava que era um vira-vira O meteoro caiu aqui, guys Olha o tamanho do buraco que fez aqui Vamos mostrar pra mim O meteoro lá Nossa, grava É bem vindo O meteoro caiu aqui, meus filhos O meteoro aqui, ó Vira o meteoro aí O helicóptero aqui, pá Bom Vou sair daqui então, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui Conseguir sair de Depósito empoeirado Como que foi aqui, ó Virou aí? Então, beleza Não matura bastante tempo Acho que é 20 segundos Eu tô achando já Achei que era 15 Mas acho que é 20 segundos já Tô com 9 de ping, véi 10 2 Para aqui Me tirou dano, cara Eu acertei bastante mini shield, cara Tem Tá bom Então Dá pra Recompensar você Tipo Dobar isso aqui, véi Dropar pump é tenso, né? Mas eu preciso de mini shield Aqui Dois shieldão, cara Mais Dropar a bandagem Muito obrigado pelas duas 1.030 pessoas Vem na live no YouTube Tamo junto, meus queridos É nóis Dropar a bandagem agora E beleza Vamos embora Para a safe zone Carregar aqui de leve Ó, tem mais um morro aqui, ó Só falando das costas, né, mano Tô mandado aqui, véi Deixa eu ver É, vou ter que atravessar isso aqui tudinho Vou correr mesmo Porque vai fechar Isso aqui é meio rápido Não tem um jump dessa vez Muito obrigado Todo mundo tá chegando na live aí Sejam todos bem-vindos aí Salve pra todo mundo aí Que eu não consegui mandar o salve É nóis Vamos ao consumir Isso aí é batido, véi Tá na ponta ali Eu pego o outro E só vamos O cara aqui em cima Pega, pega, pega Obrigado Que? Que? Tô morto 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 Não vai chegar lá Não vou indo Meu Deus, tem um cara aqui de todos os lados Espera, espera, espera Espera, espera, espera O cara aqui está com um sniper, não vou poder trocar com ele Isso é bem bad Duas balanças e a granada O que? O que? Bom, eu tenho que ir lá Tinha uns caras nas minhas costas ali do Elan, eu vi, velho Mas eu não tinha muito o que fazer Vamos vir aqui Tinha um Scar Gold Tá, eu sei De outros itens primeiro Bom, eu peguei essa sniperzinha aqui, meia boca mesmo Porque... Não vou ter outra Ela não tinha balança-granada Então não tem muito o que fazer aqui Ela não tinha material, meus queridos Isso vai ser um grande problema Bota grande nisso É verdade mesmo Acho que essa partida aqui eu não ganhei por causa do material É a true da true Vou até correr aqui Vou ser que ali é fora da save Ai, meus queridos Vai complicar Complication Então vamos tentar Vamos tentar Não tenho muito shield Espero que não tenha ninguém por aqui Pra poder farmar qualquer coisa aqui, velho Não, vou ter que me arriscar aqui farmando isso aqui, velho Se eu quiser ter alguma chance, tá ligado? Vamos arriscar Bom, você quer uma notícia boa? Fechou, hein? Fechou aqui A notícia ruim É que eu tenho pouco material Se quer mais uma notícia boa Eu tenho mais dois caras Opa Eu não vi a pessoa Mas ele me viu Ah lá Tá lá atrás Outra da árvore E o outro Deu outro Tá Ai Um pouquinho complicado agora, meus queridos Eu não vou por a cara aqui Ela tem sniper Ó Olha a bosta Tomou, hein? E o outro, velho O cara joga bem, velho Bom, ele não tá na safe Eu vou esperar Ele não tá na safe Eu não tenho muito Muita coisa pra brigar com ele Se tivesse um sniper boa O outro cara tá ali, ó Se tivesse um sniper boa Vamos lançar a granada Dá pra brincar com ele O problema é se aquele cara tiver sniper, velho Ah, mano Para com isso aí, velho Para com isso aí, velho Pelo amor de Deus Isso é o material Mini shoot também Sete mini shoot Caramba Tinha bastante coisa em mim Vai assim mesmo Bora Bora assim mesmo A cara e com a coragem Com a cara e com a coragem Ela tinha muito fé Isso é bom Eu vou tentar buscar o high ground aqui Torcer pro cara Não tá aqui em cima já, tá ligado? E vou Fazer o quadradation Beleza Beleza Fechou em mim Isso é bem muito bom Beleza O outro tá ali, ó Não quero arriscar trocar com ele de sniper, tá ligado? Ah, outro cara Outro cara com um rocket, tá? Outro cara com um rocket, mano Tem sniper também, velho Meu Deus do céu Por que que eu não peguei a rocket da mina lá, tá ligado? Voila É isso aí, meus queridos Quem for ver essa play no YouTube Não esquece de deixar o like Inscrever no canal se você não for inscrito E é nóis No rocket sniper win, meus queridos Spam ele no chat Que é nóis Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Não esquece de deixar o like Inscrever no canal 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 Inscrever no canal